E vamos ver a última escolha do time da Havan, Lissim. Lissim. Se a gente tá falando do Hade for Sheblood pro Carioca, Lissim é o cara. Sim, e é um pique de segurança pra ele, é um pique com o qual ele tá extremamente confortável, extremamente tranquilo pra fazer os jogos, né? Já deu pra sentir a tônica, a gente vinha comentando e falando da história inicial do jogo. O time da Havan pressionando em todas as rotas, Nosferos tomou muito dano a onda sônica. Saiu meio torta, se ela pega, o Nosferos ia pra bala. Mas o Tóquio tem que tomar cuidado, tá chegando o Grel. Lá vem ele, o Tóquio já queimou o flash, eles ficam ali, nesse dois contra dois. Carioca na linha de frente, pega o PPR, cura um pouquinho. O Grel permanece na lane, vai tentar dar essa moral pro Nosferos poder continuar. Lá em cima tem briga, jogo muito disputado nesse início. O Grel comprou briga, comprou dois. O Shibode já saiu, Nosferos tem um burst muito grande, garante o primeiro abate. E eu falei, dessa vez ele paga, karma é uma coisa terrível. Olha o Gued, na bot lane, o Klaus se reposiciona, o Zirig em cima dele. Ele vai tomando muito dano, o abate tá ali na ponta da agulha, mas o Klaus escapa no limite da honra, Colossio. E o Zirig mandou pra equipe da Havan, mas a Cade respondeu. Olha o Inguês, o Zirig vem pro Inguês, o professor reposiciona o Klaus, o Carioca vem chegando. Vamos ficar ligado na onda Sônica que não saiu. Flash do Flair, o professor em cima dele. O Kroll vem fechando. A Cade persegue, vai correndo atrás do time da Havan, que é segurado. O Carioca toma muito dano, atordoado. O Greal vai sendo castigado. Virou por parte da Havan, que garante mais um abate. Flair Barbro, furou pra cima. O problema do Nosferos vem fechando. Saiu mais um abate. Foi o primeiro. Nosferos chega pra limpar a galera da Cade. Iguala o confronto, são duas eliminações pra cada lado. No final. E o Greal já domina esse território. Sim, e lá em cima a trena tá rodando o trem. Flash dos antigos, o bumbus em cima dele. Faltam mais um ataque. Meu Deus. Minja contra Minja, os antins. Escapa no limite da honra. O Mumus ficou uns 15 anos sem dar o ataque por causa do atordoamento do Kennen. Sai vivo no limite, no limite os antins. No mínimo, pressão satisfatória. E o Nosferos tá aqui. Tá esperando. Passou dinheiro. Nosferos vai fazer a contenção. Vai tentar pegar alguém. O Arauto tá quase detonado. O time da Havan quer contestar. O problema é que no topo, o Mumus pode descer. Ninguém foi feito. O Greal tá por ali. Já tomou muito dano no Carioca. Ele usa o cronômetro pra se safar um pouquinho. Sai a bicuda. Vamos ver na sequência. Porque o Nosferos é castigado e neutralizado. O Greal tem que sair com o golpear pra ficar no limite. O Mumus agora vai tentar caçar. Tem três jogadores da Havan. O Mumus vem com o Flash. Pega o primeiro abaixo. Tem double pra ele. Vem pro Triple. Triple kill do Mumus. Saiu da jaula o monstro. Mumus saiu do topo. Não tá tão fora do controle a partida assim. Vamos acompanhar o Anguês. O Carioca ganhou muito tempo com esse cronômetro. Foi chutado pra trás o Azir com o Greal que roubou o ultimate do Carioca. O Carioca voltou e o abate ficou pro Flair. Ponto muito positivo. Porém o Mumus chegou pelo lado. E aí olha a mobilidade da Carioca. Olha o quão longe ela foi buscar os abates. Primeiro, segundo. E aí o Greal. Gente boníssima. Olha o Arauto que vem aqui pelo meio. Depois daquela briga toda o time da Cade fez o Arauto. Ele já tá por ali. Veio o cerco. Armou. Bem na torre. O time da Cade garante as barricadas. Não vai derrubar a torre. Vai ficar com essas barricadas porque a van vinha fechando pra defender. É, a Cade teve que ir pressionando ele. O Tokers vai recuar. Ele fica debaixo da torre, atrás das três inimigos. Mas o Niguez. O Zirig toma muito dano. Ele ganha tempo com o cronômetro. O professor veio na viagem abissal. O Niguez agora é no Flair que pula pra longe. O Greal tá colado. O time da Cade bate, bate. Finalmente consegue um abate. O professor salvou o Greal. Carioca se reposiciona. Ele é caçado. Klaus chega por aqui. Salta foguete de novo. Mais um abate pro Nosferos e a Cade. Foi o Zirig forçado a usar o cronômetro dele pra ganhar tempo. Veio com a viagem abissal ao professor. O Greal chegou perto. Ih, gruta. Tá lá, meu amigo. O time da Cade consegue um abate. O Zantins ficou no limite. Também descontou. Foi o Karma. É, tudo bem. Tá? Quatro abates pro Momus. Não é bom pra Cade dar neutralização na mão do Zantins. Muito farm na frente no topo, muito farm na frente no bot. Só dá uma compensada pelo meio do mapa. Mas aí o meio do mapa... No mapa. Porque o Nosferos tá muito livre. Ele tá um tempo... É o Nosferos que tá criando as jogadas e vai criar mais uma ali no bot. Pera aí, porque tem briga aqui. O Flair vai pra cima do Momus. O Carioca tá próximo. A Havan caça o top laner da Cade. Ele tá ali, exprimido. Embada a torre. Tenta sair na cortina de fumaça. O Carioca foi abatido com a Lossimus. Vai mais! E o Mumbus vem pra contra três jogadores. Tentar a jogada tripla. O kill pro Mumbus! Que que é isso? O que que tá acontecendo aqui na BBL? O que que tá acontecendo aqui no Kiel, Gruntar? Olha só. Eu ouvi o pessoal da Cade falando isso e brincando. Mas... A parada é a seguinte. Mumbus esmaga, Gruntar. É... A gente vinha falando que os times constantemente tentavam amassar o Mumbus. Mas pera aí. Porque tem guês da Havan. O Flair vai chegar aqui por trás. O Grel já tomou muito dano. Eles tentam se reposicionar. Os oitinhos é o primeiro a cair. Mas na sequência o Grel morre. O time da Kiel se segura. Tem double kill na mão do Grel. Mesmo morto ele tá pegando o kill. Só que na sequência... Chegou o moço. Chegou os dois chefes do jogo, meu amigo. Pra cima do time da Havan. O Mumbus tá colado. Tokens faz o que pode. Tenta pegar o Mumbus. Morre os dois ali na brincadeira. E no final das contas... Mas foi o flanco que o time da Havan fez. Mas vamos ver essa jogada. Que pintura, cara. Que jogada sensacional do Mumbus. Primeiro o abate. O Flash com o abate nos dois. O Flash sai bem com o seu próprio Flash. Mas o Mumbus é uma aula, viu? Foi bom pra equipe da Kiel o que aconteceu. E a gente volta pro ao vivo. Porque ele tá tendo treta, hein? Tá tendo briga. Vários ultimates, rapaz. O Flair usa o salto-foguete. Ele é perseguido. Pelo professor. A linguada não pegou. Mas toda a Kiel tá por ali. Aqui o Sai. Pra mão do Grel. Dessa vez ele não deixou, não. Isso pra montar. Mas eles precisam de uns antinhos mais próximos. Eles precisam de um carioca criando. O problema da Havan é isso. Não tem visão, cara. Todo mundo tem que jogar junto. Não tem visão. A Havan não tem visão. O Grel sozinho. Vai passar um perrenguezinho. Mas vai conseguir fazer o Dragão Infernal. Dragão já caiu. A visão vai sendo controlada ao redor do Barão. Se a teamfight da Cade não for muito bem pensada, a Vanity pode sair na frente. Meu Deus. Dois férias dá de cara. O Fleck foi atacado lá em cima. Ele usa o salto-foguete e o Fleck. Mesmo assim é eliminado. O Grel tomou aquela bicuda. Mas continua avançando. São dois abates já pro time da Cade. Que continua pressionando. O Klaus chegou. Aqui o tá na mão dele. Meu Deus. Vai ser o Ace pro time da Havan, Colossus. Ace não. Ace no top. É o Ace técnico. Porque o Zantins não morreu, mas nem perto do que tava acontecendo ele tava. E a Cade não para. O Professor vem junto com o Mumus e eles vão derrubar o Inibidor, gruta. Pode acabar o jogo, Colossus. Tem os Minions. Vai ser o Inibidor por aqui. Vamos derrubar Inibidor e Barão. Inibidor e Barão. Mais seguro pro time da Cade. O parceiro exposto. Aí não. Aí se complicou. O Carioca se reposicionou bem. É no Ultimate da Kiana. Pegou o Tokers desavisado. No ao vivo o Barão já foi feito. Não teve treta e não deu tempo. O que é disso? Que a Havan precisa. Precisa segurar muito o jogo. Tá difícil pra eles. Aí! Já ia. A Havan fica sem ter condições de defender todas as suas rotas. No topo tem ataque. No bot também. O Zantins praticamente eliminado. Vai ganhar tempo na zona, né? Mesmo assim a sequência é da Cade. Ele é abatido. O Grauca se reposiciona. Vai pra cima com tudo. Garante outra eliminação. Zirig para por ali. Puxa inquebrável. Mesmo assim o dano da Cade é certo. É pesado. Vai cair outro Inibidor. A situação é terrível pro time da Havan. Que vai sendo amassada lá atrás. Tokers faz o que pode. Mas não consegue parar o avanço do time da Cade. Que derruba a segunda torre. E vai pro Nexus pra gritar com a torcida. O GG. Vitória do time da Cade. Tchau. 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 Tchau.